O primeiro episódio nós limpou aqui, né, essa joça toda aqui. Exato. E aqui vai ser nossa base mesmo. Não, definitivamente. Base modesta, né? Bem de pequeno tamanho, poucas casas. Modesta, bem modesta. Cara, acabou um clã de 50 pessoas. Ai, ai. Não, tipo, literalmente, se você for analisar, não tem isso no zumboid, mas se tivesse um sistema, assim, de você criar uma base com NPCs, e cada NPC tem, tipo, uma casa, esse aqui é o lugar perfeito, né? Cara, eles vão fazer esse jogo, você sabe? Não, tô ligado não, é sério? É, no roadmap do jogo, eles vão lançar esse ano ainda, inclusive. Esse ano? Ô, louco. É, mano. A agulha tá louca. Tá, mas o plano... Eita, calma aí, mano. Tem gasolina aqui? Acho que tem sim. Tem, graças ao bolso. Enfim, o plano é, galera, a gente vai pegar aqui a van, né, que tá coisa pra caramba. Tá bem, bem inteira na frente dela. É, a frente dela não tá aí tão inteira, não, mas confia em mim, ela tá novinha. Confia em mim. E... a gente vai lá buscar as paradas da nossa base e a gente vai aproveitar pra pegar também os tambores, né, mano? É, porque a gente não sabe quando pode acabar a luz e a água, então tem um novo item introduzido no jogo nesse chumpete, que é um tambor, assim, tipo umas latas, sabe aquelas latas que você atira nos FPS e explode? É tipo aquelas latas lá, então. Lata vermelha. Lata vermelha, exato, só que aqui, assim, não explode. Na verdade, essa lata aqui é tipo aquelas latas de mendigo. É, que... exatamente. É, essa lata mesmo. Então, ela é... ela é... eu acho que é o melhor item no jogo pra armazenar água, né? É, e tem só algumas no jogo, acho que oito, algumas, assim. Caralho, só tem oito no jogo? É, tipo, é só um cantinho, assim, bem aleatório. Caralho, não sabia não, mano. Doideira. Tá, então a gente vai primeiro buscar o tambor ou buscar as paradas na casa? Não, vamos na casa, porque lá a gente faz mais lança, porque a gente tá sem lança. Pode crer. Beleza. Vai pra lá então. Ai, desligou. Ah, ligou. Eita, cara, o vidro do teu lado tá aberto, então... É, velho, eu tô percebendo isso mesmo. Se desligar o carro, você tá na merda. É, velho, fechado. Esse número tá aberto. Abre a janela, tá fechado. Caralho, velho. Ó, eu nem sei pra onde a gente tá indo. Esse cara aqui, eu nunca passei por ele. Mas eu suspeito, suspeito, que seja o lugar certo. Ah, é... É só olhar no mapa, deixa eu ver. É só olhar no mapa. É, a gente vai chegar eventualmente. Caralho, velho, mas essa volta tá desligando demais, mano. O motor ainda tá bom, cara. Ó, é... Vê se você acha uma principal aí, é só descer. Acho que a gente vai passar por ela. Ó, posto de gasolina, mano. Ah, tu precisa de gasolina? Não, eu tô querendo ver como é que tá a situação aqui. Ó, esse posto é bom, hein? Ele é todo secado, né? É, exato, da hora, cara. É, gostei desse posto aí. Você tá maluco, mano. Vou aproveitar pra comer uma lata de bolognese. Hum, que delícia. Cara, vou fazer o seguinte, então, pra se separar aqui, ó. É... Você pega os itens e eu vou criar umas lanças aí, beleza? Beleza. É, deve caber, sim. Só umas caixas de cinquenta itens. Vou pegar só as ferramentas aqui pra fazer as paradas. Cara, deu pra fazer aqui umas catorze lanças, mais ou menos. Coisa mais caralho. Catorze? Vou botar um carro aqui. Pior que chegou no limite o carro, já tem mais coisa pra pegar aí dentro? Tem, velho. Tchau, tem, velho. Tá. Qualquer coisa... Mano, aqui dentro só tem... Ixi, só tem dois, velho. É... Vou botar até no porta-luvas, né? É, bota no porta-luvas e... Eu vou levar algumas coisas na mala também. Só pecar esse negócio do coldre. Comendo um chocolatinho. Um cereal. Duas mil e três catorias. Acho que é bom, porque eu tô querendo perder peso, né? Sim. Caralho, velho. Essa pistola aqui é igualzinha do Resident Evil 4. Nossa. Parece que eu vi alguém correndo pra cá, cara. Pra falar nisso, qual pistola do Resident Evil 4 você usava? Ah, exatamente isso daqui, mano. Acho que é a Glock 9mm lá, né? Eu gostava de usar aquela velhona lá, cara. Ah, a Red Nine. É a Magnum, não é? Não, não é. É uma pistola normal. Usa... Usa bala normal. Hum... É uma que parece que é a da segunda guerra, né? É isso mesmo, cara. Parece uma Mouser. Tô ligado. Tô ligado. Ela é braba mesmo. Cara, tô pronto aqui. Pegou tudo lá? Peguei. Na verdade, ficou algumas coisas que não bagunam ainda, algumas ferramentas, mas não tem onde que eu vou enfiar. É, acho que... Mas tá pronto. Caralho, você tá tudo... Você tá cheio de zumbi. Pronto pra viagem. Pronto pra viagem, cara. É, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu tenho um pouquinho de espaço ainda. É, tem umas marretas aqui. Pegar elas. Na real, quando... Quando eu tô no... Quando eu tô no veículo, eu não... Eu não fico pesado, né? O peso não afeta eu. Então eu vou entrar e ficar sentado lá já. Mas você tá, tipo, pesadão? Tô, tô, tipo, carregando muito peso. É, porque... Vai ter que passar lá e pegar o tambor. Aí eu tipo... Como é que dá? Pega o tambor. Só sente voltar pra casa e ir lá e depois o tambor. Ué, quer fazer isso então? Bora, bora. Então bora. Peguei esse gerador pra nós. Beleza. Cara, eu tô meio pesado pra sair pra ajudar. Então, se vira aí. Não, tá de boa, tá de boa. Passando pela multidão do Corinthians. Caralhada de zumbi, patrão. Nossa. É que teve o jogo do Corinthians aqui perto, cara. Ou do Vasco, ou do Vasco, não sei, né? É, com o Casimir agora o Vasco tem alta, né, mano? Porra, não. Pois é. Quem diria? Mas ainda dá pra fazer piada. O Casimir é maior que o Vasco, velho. Mano, e esse carro aí, velho? É. Tô até vendo, mano. Vai deixar nós na mão na pior hora. É, a gente vai ter que achar um novo carro logo. Não, esse carro aqui, mano. Vamos usar ele só pra transporte de coisa, né? Pode crer. Pior que você tá falando que as casas tão tudo igual. Lá nos Estados Unidos, às vezes, tem muito disso, cara. Eu tava vendo um programa... Sabe aquele programa que eles reformam casa? Sei. E aí, os caras do programa não conseguiram reformar quase nada a casa da mulher lá. Porque o bairro, a vizinhança não deixava. Porque deixar a vizinhança é muito diferente. Sim, tem isso mesmo. É os condomínios, né? É, cara. O equipamento lá, eles são tipo condomínio, né? É, tipo, tem as regras, entendeu? É, tem as regras. Na verdade, é mó louco, mano. Tipo, eu já vi já uns caras lá, uns vídeos dos... Corretor de imóvel mesmo, cara. Eita. Oxi, o trem virou do nada, mano. Virou. Eu tava olhando o mapa, velho. Abre o mapa. Mas aí, é... Quando você compra a casa, né? O lote lá no condomínio e tal. Eles te dão catálogo. Com os tipos de fachada, os tipos de... Tipo, modulado. Para a casa. Aí, aí, aí. Sobe. Vários tipos de... De parte da casa que você escolhe. Pé-definido, Fred. É isso. Cara, eu já vou lá para guardar as coisas, velho. É verdade. Não vai guardar no fundo. Eu vou guardar aqui na casa rapidão. Depois eu volto para matar os zumbis aí. É, porque os zumbis estão vindo aqui, mano. Tomou pesadão, velho. Ops, não estou calando com as duas mãos. Ai, que mal. Caraca, outro zumbi. Fui, meu pedo. Eu nem vi esses zumbis aí, cara. Juro para ti. É, é a arvorezinha aí, ó. Essas arvores sempre é assim, velho. Essas arvorezinhas é do capeta, velho. Mano, vamos ver se eu acho alguns zumbis aqui próximos à nossa casa. Se parar para passar a noite aqui, não sei o que você acha. Ou quer voltar lá já. É, cara. Eis a questão. O que a gente tem aqui perto da casa? Casas. Cara, um monte de casas. Casas. Não, olha só. Acabei de achar uma caféia aqui. Bora tomar um café, Carlos. Opa. Cafézinha bom. Seahouse. Caralho, tomar café 11 horas da noite. Pô, melhor ainda, cara. Não dorme. Café com energético. Nunca fiz essa coisa, mas deve ser louco. Caralho, solta aqui cardíaco. É. Cafeteria? É ir para cima? Não, para baixo. Eu estou levando uma horda aí para a base. Relaxa. Ah, só. Pode ter que puxar. Vou usar o lance aqui. É um zumbi vindo lá em cima lá. Au. Opa. Caralho. Aê, show. Peraí, achou um negócio para dar de presente para você aqui, cara. Calma aí, cara. Como é que faz para fazer troca mesmo? Peraí. Estou direito. Estou direito? Aonde? Estou? É, negociar. Negociar. Olha lá. Aí, cara. Aí, eu jogo ele aqui no negócio? Na sua oferta. Não pode ser nada, pois precisa estar no inventário principal. Peraí. Calma aí, calma aí. Ah, calma aí. Tem que botar no seu inventário principal. É, calma aí, cara. Calma que vai ser um presente da hora, velho. Negociar. Aí, ó. A boneca. A categoria do item boneca, você viu? O que que é? Porcaria. Caralho. Ô, aqui nesse negócio deve ter comida para nós, hein, mano. É, por isso que eu falei. Vamos entrar. Tudo bem. Isso é meia-noite, né? Está lá o horário ideal, mas... Deve estar a pintar pelas laterais. Deve estar a pintar pelas laterais. Caralho. Caralho, não tem uma janela também, hein. É, mano. Vai ter que ser meio vandal aqui. Peraí, deixa eu ver se você quebrar... É, já foi. Pé de cabra brava aqui. Colou com os bolinhos aí, ó. Uh, donut, cara. Donuts. Lembra do personagem One Piece. Já estou atacando a geladeira aqui, cara. Caralho, mano. Você tem que emagrecer, você é fraca. Pô, cara. Pô, aí é foda, mano. É foda, cara. Foda emagrecer até no jogo, véi. O cara já chegou atacando, cara. Não, mano, o cara está precisando enxergar. Está difícil enxergar aqui também, mano. Está muito, muito, muito... É, não deu certo. Eu acho que não deu muito certo, não. A primeira não deu certo. Vamos para a próxima. Você vai destruir as casas, tudo. Relaxa, tem um monte ainda. É, mano. Pelo menos o bom de captar isso vai ficar. Pode crer. Ah, é, beira aqui também, não. Pô, não jogou, não, não, hein, cara. Vamos aí, vou dar o objeto. Consegui montar um aqui, cara. Vamos lá mais aqui. Mano. Vamos dormir, velho. Bora, 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 bora. Dormir com a janela aberta, passar um ar. Ops. Calma. Quase que eu clique em desmontar a cama. Ô, louco, dormi na outra casa, cara. Não quis dormir na mesma casa. No, traição só. Deixa aberto essa porta. Vamos lá esvaziar. Bora, 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 bora. Acabou a energia? Acabou. Eita, nós estávamos. Então a sugeridora não era certa. É, só que não tem gasolina. É. Mas, por enquanto, a gente tem muita comida enlatada. Então, a gente não vai... Tem muita água também nos encanamentos aí. Tá susto. É, a água encanada talvez não tenha acabado ainda. Mas vai acabar. Bora lá. Bora. Agora é que o carro está sem para-brisa, né, velho. Imagina a água entrando. Vai refrescar esse calor aí do Brasil. Por falar nisso aí, na sua cidade está calor, velho. Ah, mano... Não está nunca, não. Mas está começando a querer fazer. Choveu demais, velho. Estava chovendo até agora. Nesse jogo aqui, às vezes, passa tipo uma semana chovendo e depois um mês se enchuva. Exatamente. Cara, tinha uma vanolvinha ali. Mas... Nossa, que prédio legal aqui, cara. Mano, tem uns prédios muito cabulosos nessa cidade, velho. Olha que legal esse lugar. É aqui, mano. Aí é só descer. Tentando ler as paradas. Caralho, mano. Está dando até uns lag. É, eu acho que é a chuva, cara. A chuva zumbi pra caralho e coisa pra caralho. Mas, olha, essa chuva aqui está mais bonita do que a do GTA Trilogy. Definition Edition. Ah, não. Mas, pelo amor de Deus, ela nem parece chuva, mano. Nossa, quando você abre o mapa, o cara faz curva sozinho mesmo com o carro, mano. Ele bate sozinho. Aham. Ah, então essa curva não foi intencional, não? Não. Ele virou sozinho, mano. Ai, que puxa. Essa é uma escola. Pô, ainda menos não é eu que estou dirigindo, cara. Esse sonzinho de chuva aí é foda, hein. Meu irmão. Dá pra dar uma dormida. Acho que não com o parábis aberto. É. Aí é foda. Sei como é que o meu cara está enxergando. Algumas coisas. Ó, o hospital fica por aqui, se eu não me engano. É, ele fica aqui na frente aqui, ó. Tá, bora. Eu vou achar. É. Tambor. Acho que estou mais pra frente, cara. Tem o gerador no tambor. Eu vi uma churrasqueira também, em algum lugar por aqui. Olha a churrasqueira aí, ó. Ah, ali, ó. Tem churrasqueira mesmo. Tem várias. Aí, ó. Tem um aqui, ó. Tem um tambor aqui. Mas eu acho que esse aí, não sei se dá pra levar, não. Dá, dá. Será? É só tirar as churras dele. Ah, pode crer. Eu vou ver se eu acho o outro. Ó, tem um aqui também. Ah, não. Mas esse aqui está fechado. Caralho, meu patrão. Que chuva. Tá na porra. Precisa de ajuda, deixa eu chamar, velho. Vou dar uma olhada por aí. Um tá aqui. Ó, achei o outro. Tá cheio de água, inclusive. Tem que despejar só. Aham. Adicionar, beber, levar. Tomor de metal. Ué, tem como despejar? Ah, velho, tem que dar um jeito. Deixa eu ver aí. A água dentro. Ah, é empty. Ah, pode crer. Pegar. Ah, ela é vinho, 10 quilos. É, ela é 10 quilos. E eu vou pegar essa churrasqueira aqui. A gente está sem luz, então, né? Vamos precisar. Por falar nisso, você prefere pegar a churrasqueira aqui, a carvão, ou aquela que vai botijão? Ah, a carvão é mais sustentável. É. Mas se pá, a gente tem as duas. Porque aí se a gente achar um botijão, a gente tem o melhor dos dois mundos. É, é verdade. Não, se a gente tiver botijão, é melhor de botijão, com certeza. Caralho, velho. Essa chuva aqui está do caralho, mano. E eu vim aqui no rádio. Achei mais um latão. Subi na rua aqui, achei mais um latão, se quiser vir aí. Dois latão. Depois dessas tendas aí. Dois latão de brama, irmão. Eu vou ter que matar os zumbis aqui. Tem muitos zumbis. Subi na rua? É. Por onde veio? Caramba. Ah, não sei. Caramba. Aí sim, tinha um orc. É isso aí, porra. Vou pegar o outro. Tomar cuidado para não ficar muito na chuva e gripar, só. Aham. Dá para morrer com isso também? Dá, ué. Dá para morrer gripada. Espera aí, eu acho que eu peguei as tuas. Cara, agora eu quero pegar só uma churrasqueira que eu vi aí. Fala. Churrasqueira agaça? É. Acho que eu vi do outro lado da rua. Ah, não. Aqui em cima. Aqui em cima. É, aqui em cima. Chega aí. Essa branca aí, né? É. Caralho, o gerador é 40 aqui, velho. Porra. Au. Não receba. Vamos matar agora. Caralho, dois caras de picareta. É, rende, pô. Deixa eu pegar ela aqui. Precisa remover o botijão. É de casa. Ah, remover o botijão. Tá, eu levo o negócio. Não, eu levo o botijão. Depois você leva o negócio, então. Do work. Au. O gás. Au. O gás. Como é que é o carro? Tem carro do gás aí, Minas? Tem. Gosto que tem. O carro do gás é nacional, né? Deixa eu pegar o Jorge Forgei. Nossa, olha isso aqui, velho. Caralho. Tá, bora pra base? Vamos pegar uma gripe. Bora. Bora, bora, bora. Tá, liga. Carrinho, liga. O seu fica na mão. Só o cobre na mão. Desligou? Não ligou, né? É, mas ligou. Aí, de volta. Ai, cara. Ai, cara. Quando acontece isso aqui, o motor fodeu, hein? Que isso, mano. Deus abençoe. Eu já tô... Já tô com o botão no E. O dedo no E aqui, cara. Irmão, fica mesmo. Ai, ai. Aí, ó. Minha, pior que a gente tá longe de casa, hein? Caralho, fodeu. Liga desgrama no posto, velho. Ai, ai, ai. Ai, papai. Vixe, mano. Foi? Sai, 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 sai. Abandona. Putz, cara. Bem, tá no posto. A gente vai ter que vir aqui buscar. É, depois nós voltamos no posto. Caralho, velho. Que porra de vando, caralho. No meio da terrestade de madrugada, mano. Vê se você acha um carro aí, cara. Caralho, velho. Sabia que essa porra ia deixar ela na mão, mano. Chuva do caralho. Escuro, não dá pra ver nada. Caralho, velho. Eu tinha que ver a condição dela, velho. Sempre de posto, mano. Mantenha calma, Arcanthus. Fume um cigarro. Um 300 zumbi atrás. O cara fumando um cigarro. Caralho, velho. Nossa, eu achei um carrinho bom, mas tem uma horda do lado. Você desceu? É, eu tô dando a volta, tô indo lá na van de novo. Quero ver como é que ela tá, mano. Caralho, o motor deu 0%, mano. É, deu PT. PT, mano. Zicou. E o meu personagem tá faminto, cara. Pra piorar. Fudeu. Meu cara tá com fome. Eu tenho comida aqui, mano. Cadê você? Ai, cara. Tô longe, velho. Você tá em direção à casa? Tô. Cara, tem uns... Nossa. Achei um carro legal aqui, mas não vai dar pra pegar, não, também. Ah, tô te vendo aqui. Tá me vendo mesmo, velho? Cara, é um carro escuro, mano. Você tá vendo mesmo? Como? Acho que você tá lá na frente, aqui, ó. Cara, passei... Como é que eu vou localizar agora? Cara, eu tô na... Eu tô na... Na linha de trem, cara. Linha de trem? É. Não, então não era você que tá aqui, não. Não, mentira. É você, velho. Você pulou a... Pulei, pulei. Cara, pior que não... Pior que não tem nenhum zumbi aqui, cara. Deu bom. Pega uma comida aí, cara. Cadê você? Tô aqui, todo mundo faz você. Nossa. Tem. Chega. Troquei no chão. Valeu. No chão ainda, cara. Pô, sacanagem. Ah, mano. Cinco segundos, né? Cê tá ligado. A régua de cinco segundos. Caralho, velho. Tá longeão da casa, mano. Longeão. Deixa eu ver onde é que a gente tá, cara. Meu, tá longe, cara. E até dá pra ir apelar, mas... Mas será que não consegue arrumar um lugar pra passar a noite aqui, não, velho? Aqui nesse galpão. Bora. Mano, tem zumbi pro caralho ali, ó. Meio, é verdade. Desce aqui pra mim. Vem pra passar. Aqui embaixo, um pouco mais pra baixo, a gente já explorou, se eu não me engano, né? Ah, não. Foi mais pra baixo. Ah, foi bem lá embaixo. Se a gente achar aqueles vagão de trangue, dá pra subir e dá pra se proteger. Ah, mas eu tenho a chuva. Puta merda Ah é, mas acabou a luz Tem zumbi entrando Tem zumbi entrando por trás E não tem segundo andar aqui E agora? Você tá aqui dentro ainda? Tô Vamos sair por trás Ou por cima Por cima tá melhor Ae Na verdade tem um segundo andar aí Mas não vai dar não pra ficar aqui Não dá não, tá zicado Cara, se um de nós Espistar os zumbis Talvez a gente consiga Põe daqui Esse galpão aqui Acho que ele não tem quarto fechado Pra gente dormir Esse é o problema Cara, a gente A gente Tentar achar uma casa É, ali do lado tem um bairro residencial Chega mais Cara Meu cara tá ofegante Fudeu É Que essa venha Essa venha dar uma dessa Ai Se eu não pular Eu morri Não 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 Véi É É Tô subindo ela Indo ao norte Tá, eu achei uma casa aqui já Ae Meu Deus Eu pulei mas caí no meio de zumbis Nossa Mas tô vivo Tô vivo Nossa Agora é o pai irmão Tô descendo aí cara É Achei uma casa Tem zumbi aqui Sabia É, parece que aqui tá assim É uma dessas casas aqui É É a primeira casa Depois que a Depois da seca Tipo, a seca Ela vai descendo e tem uma casa Tipo, a seca Achei Maria Por onde você passou? Calma Eu tô Acho que tô do outro lado da rua Onde tá as garagens Dessas casas aí Ah Tá Não É Não é do lado da garagem não Eu sei Eu sei Porque eu tive que fugir Pra ir por aí É uma casa branca cara É Pera aí cara Eu tô lá Eu tô lá Não sei se essa casa aqui cara Não tô Não tô te vendo não hein Ó Você desceu a seca Calma aí cara Aí Eu consegui entrar na casa Não, eu não consegui não Cara, olha só Eu já passo a coordenada que eu tô aqui Ai, eu consegui entrar Cara, é o seguinte Se você abrir o mapa Não sei se tu consegue abrir o mapa Tem um galpão preto, tá ligado? Do outro lado Deixa eu ver Ah 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 Calma aí Então, tem um galpão preto Logo atrás da gente aqui Donde a gente pulou, não tem? Sim, sim, sim Então, se você pegar a linha de baixo do galpão preto Seguindo reto É a segunda casa Tá Você tá pra baixo É Eu tô logo do lado do galpão assim, tá ligado? Aqui ó, tipo Ó, tipo É Embaixo desse galpão Não embaixo do galpão, desculpa É Do lado do galpão tem quatro casas, não tem? Sim Eu tô na segunda casa De baixo pra cima Eu tô na primeira lá em cima Tá ligado? Primeira casa Aquela isolada Ou aquela junto com a Que a outra? A isolada Não, não é uma preta isolada Aham, eu tô ligado, tô ligado Aquela isoladona gandona, né? Sim Eu acho que eu tô chegando aqui Cara, eu vou descansar um pouco aqui, cara É, é aqui mesmo Cheguei Eu Eu? Só entrar nessa casa aí Essa aqui? É Não, a janela de toa está aberta Onde você... isso Por aí Cara, que sufoco, hein, véi Chegamos Cara, eu não vi se tem zoom na casa ainda Eu tô muito cansado Tá, deixa eu ver Zumbi ali fora Aparentemente essa casa tá vazia, então Tá, tá de boa Safe Toma coisa pra comer aqui Caralho, véi Nossa, que bucha, mano Foi Agora vai ter que... Nossa Que pena, hein, chefe Mais uma ação Um drama assim é sempre bom Nossa É, pz, mas sempre assim Pô, mano É, acho que agora a gente pode cerrar, né? Sim, pô, com certeza Nossa, é Próximo episódio aí Agora é a... É que a gente vai chegar em casa e buscar a Havan É Acho que vai ser bom a gente rebocar aqui a Havan, né? É, também acho Então, galera aí Até mais aí Obrigado, não se esqueça de deixar o like nos vídeos aí, né? Com certeza, mano Valeu, galerinha Valeu, fui!